Salve moçada do Cifra Club, meu nome é Tassius Lima e hoje vocês vão aprender a versão completa da música Ideologia do Cazuza. Bom pessoal, eu fiz algumas adaptações para a gente tocar a música com apenas um violão. Para tocar a música no tom original, teríamos de ter um capotrache aqui na primeira casa, porém eu vou ensinar sem o capo. Se você quiser tocar no tom original, é só tocar o que eu vou ensinar numa casa à frente com um capotrache aqui na primeira casa, ok? Maravilha! Então eu vou começar tocando a música e depois eu explico tudo. Olha só! Música Meu partido é um coração partido E as ilusões são todas perdidas Os meus sonhos foram todos vendidos Tão barato que eu nem acredito Ah, eu nem acredito Que aquele garoto que ia mudar o mundo Mudar o mundo Frequenta agora as festas do Grand Monday Meus heróis morreram de overdose Meus inimigos estão no poder Ideologia, eu quero uma pra viver Ideologia, eu quero uma pra viver Meu prazer Meu prazer, agora é risco de vida Meu sexy em drogas, não tem nenhum rock'n'roll Eu vou pagar a conta do analista Pra nunca mais ter que saber quem eu sou Saber quem eu sou Pois aquele garoto que ia mudar o mundo Mudar o mundo Agora assiste a tudo Em cima do muro Agora assiste a tudo Em cima do muro Em cima do muro Em cima do muro Meus heróis morreram de overdose Os meus inimigos Estão no poder Ideologia, eu quero uma pra viver Ideologia, eu quero uma pra viver Ideologia, eu quero uma pra viver Na introdução da música nós vamos ter uma base bem legal com esses acordes aqui Olha só O Lá menor com sétima O Lá menor com sétima e sexta Olha só como vai ficar a introdução O Lá menor com sétima Eu dividi a introdução em dois trechos No primeiro trecho da introdução nós vamos tocar seis batidas pra baixo No acorde de Lá menor com sétima Dessa forma aqui, olha só Nós vamos começar tocando uma batida normalmente pra baixo E depois nós vamos tocar abafando as cordas com a mão direita Dessa forma aqui, olha só Nós vamos tocar batidas abafadas como essa durante a música inteira Em seguida toca sem abafar novamente E é legal aqui, olha, a gente tocar E desapertar aqui os acordes, olha, pro som sumir Aí nós vamos abafar novamente Por três vezes, olha só Então fica assim Vamos tocar o primeiro trecho por quatro vezes Depois nós vamos pro segundo trecho da introdução Em que vamos tocar dois acordes O Lá menor com sétima E Lá menor com sétima e sexta Olha só como vai ficar Tocar um pouquinho mais devagar Tocar um pouquinho mais devagar E aí nós vamos tocar desta forma Nós vamos tocar uma batida pra baixo e uma pra cima Depois seguida aqui, olha, de mais uma batida pra baixo abafada Pra tocar as batidas pra baixo, gente É legal a gente utilizar assim, olha As unhas dos dedos indicador, médio e anelar E pra tocar pra cima É legal usar a unha do dedo polegar Facilita bastante Então vai ficar assim, olha Depois, três batidas pra baixo abafando a última Depois, nós vamos formar o Lá menor com sétima e sexta E tocar dessa forma aqui Eu dividi essa passagem em três partes Na primeira, nós vamos tocar três batidas pra baixo Abafando a terceira Na segunda parte, nós vamos tocar uma batida pra baixo Duas pra cima e mais uma pra baixo Olha só Dessa forma Depois, na terceira parte, nós vamos tocar duas batidas pra baixo e uma pra cima Lembrando aqui, olha, na terceira parte É legal que na segunda batida A gente tocar aqui, olha Com maior velocidade, né Tocando a primeira batida com mais força, olha só Facilita o movimento assim, olha De tocar com força e depois voltar mais rápido, olha só Então, eu vou tocar aqui essa passagem inteira, olha só Se essa batida aqui, olha, aqui na terceira parte dessa passagem sair um pouquinho abafada, não tem problema É legal eu evidenciá-lo aqui, olha, pra baixo tocando com mais força Ou mesmo tocando aqui, olha, e abafando um pouquinho, não tem problema Então, eu vou tocar esse trecho inteiro Então, pessoal, vamos tocar essa sequência aqui, olha, por quatro vezes Na primeira parte, nós vamos ter mais dois acordes, olha só Sol com baixo em Lá E o Ré menor com sétimo Olha só Meu partido é um coração partido E as ilusões são todas perdidas Os meus sonhos foram todos vendidos Tão baratos Tão barato que eu nem acredito Nem acredito Vamos começar a primeira parte tocando esse ritmo Novamente Eu dividi o ritmo em duas partes A primeira parte fica assim Nós vamos começar tocando uma batida pra baixo E uma batida pra cima Daí, a gente toca mais uma batida abafada pra baixo aqui E depois mais uma pra baixo Então fica assim, olha Depois vem a segunda parte, olha só Vamos começar tocando uma batida pra cima E três batidas pra baixo Mas nós vamos tocar a segunda batida pra baixo com mais intensidade, olha só Depois você tocar uma batida pra cima Depois você tocar uma batida pra cima Agora eu vou juntar as partes Se a gente dar aquela intensidade, olha só, na segunda batida aqui da segunda parte, olha pra baixo Fica assim, olha Fica bem legal Fica bem legal E aí em seguida, a gente toca a mesma passagem que tocamos na introdução, olha só No trecho dois da introdução Tocando dessa forma aqui, olha Depois nós vamos repetir o que eu ensinei nessa parte até agora A diferença é que vamos tocar o primeiro ritmo duas vezes, né Com um acorde de sol com baixo em lá Substituindo aqui o lá menor com sétima Tocando assim, olha Aí nós vamos usar o ritmo sobre o ré menor com sétima por quatro vezes Tocando em seguida pelo ritmo de passagem da introdução novamente Olha só Nessa parte aqui, olha, podemos também manter o ritmo normalmente, olha No acorde de lá menor com sétima, o mesmo ritmo que utilizamos no ré menor com sétima Podemos utilizar no lá menor com sétima para facilitar aqui, olha Assim não vamos alternar tanto nos ritmos aqui nessa parte Na segunda parte nós vamos tocar um ritmo diferente Vamos ter esses acordes aqui, olha só O im menor com sétima O im menor com sétima Sol com quinta Tocando dessa forma aqui, olha O dó com sétima maior E também o ré com quinta e nona Olha só como vai ficar Que aquele garoto que ia mudar o mundo Mudar o mundo Frequenta agora as festas do Green Monday O ritmo que a gente vai usar para tocar a segunda parte é esse aqui, olha Novamente Eu dividi o ritmo em duas partes Na primeira parte nós vamos tocar duas batidas para baixo e uma para cima E na segunda parte nós vamos alternar por três vezes Começando aqui, olha, com uma batida para cima Então, nós vamos tocar o ritmo por uma vez Nos acordes de im menor com sétima e no acorde de sol com quinta E quando tivermos aí na cifra, olha só Os acordes de dó com sétima maior e ré com quinta e nona Nós vamos tocar por duas vezes Ou seja, vamos tocar o ritmo por duas vezes nesses dois últimos acordes que eu falei Então, nós vamos tocar nessa ordem aqui, olha só Na terceira parte, no refrão, nós vamos ter esses acordes aqui, olha só Na terceira parte, no refrão, nós vamos ter esses acordes aqui, olha só tocar ele nessa forma aqui, ou então sem o dedo 4. Vamos ser também um Sol com sexta, colocando o dedo 3. E o Ré com nona e décima primeira. Para finalizar, nós temos aqui o Fá com quinta, sétima maior e nona, com baixo em Dó. Olha só como vai ficar. Meus heróis morreram de overdose Meus inimigos estão no poder Ideologia, eu quero uma pra viver Ideologia, eu quero uma pra viver O ritmo que vamos usar para tocar a terceira parte e o refrão vai ficar assim. Novamente. Eu dividi o ritmo em três partes Na primeira parte, nós vamos tocar quatro batidas alternadas Sendo que na terceira batida, a gente vai tocar abafado Dessa forma Na segunda parte, nós vamos alternar por três vezes Na terceira parte, nós vamos tocar duas batidas para baixo E uma para cima A primeira batida vai ser tocada com mais intensidade Então agora eu vou tocar o ritmo inteiro Novamente, olha só Então, nós vamos tocar o ritmo Sobre o acorde de Lá menor com sétima E no acorde de Sol com sexta por uma vez No acorde de Ré com nona e décima primeira Nós vamos tocar por duas vezes Olha só Vamos tocar dessa forma por duas vezes aqui na terceira parte E no refrão, nós vamos manter o ritmo Tocando uma vez em cada acorde Exceto no Lá menor com sétima Onde vamos tocar o ritmo por duas vezes Vamos tocar dessa forma aqui Até aqui Depois aqui, olha, nós já vamos para a introdução Assim que tocarmos aqui o acorde de Lá menor com sétima Já vamos estar na introdução Então, o refrão vai parar por aqui Depois de tocarmos o refrão Nós vamos repetir a música a partir da introdução Nós vamos ter um acorde novo Que vai substituir o acorde no final do refrão Este acorde aqui, olha só O Mi com sétima Em seguida, a música segue com um solo de guitarra Só que nós vamos fazer apenas a base do solo Tocando o ritmo da primeira parte sobre este acorde aqui Ré com nona E décima primeira Olha só Eu quero uma pra viver O meu prazer Agora é risco de vida Meu sexo em drogas Não tem nenhum rock and roll Eu vou pagar A conta do analista Pra nunca mais ter que saber quem eu sou Saber quem eu sou Pois aquele garoto Queria mudar o mundo Mudar o mundo Agora assiste a tudo Em cima do muro Em cima do muro Meus heróis morreram de overdose Meus inimigos Estão no poder Ideologia Eu quero uma pra viver Ideologia Pra viver Pois aquele garoto Queria mudar O mundo Mudar o mundo Agora assiste a tudo Em cima do muro Meus heróis morreram de overdose Estamos nos aproximando do final da música Vamos repetir a música a partir da segunda parte E aí depois vamos ter uma variação aqui no final da repetição do refrão Pra finalizar a música Olha só como vai ficar Ideologia Ideologia Eu quero uma pra viver Ideologia Eu quero uma pra viver Ideologia Pra viver Ideologia Eu quero uma pra viver Nós vamos fechar a música tocando dessa forma aqui Novamente Eu dividi essa passagem aqui em duas partes Na primeira parte nós vamos tocar por quatro vezes alternadas Na segunda parte vamos tocar duas para baixo Na primeira batida nós vamos adicionar o dedo 3 novamente Na terceira casa da corda mizona A gente toca uma vez Retira o dedo e toca uma vez para baixo Achei muito legal inserir também mais um ataque Assim que a gente tocar aqui Dessa forma aqui na segunda parte A gente retira o dedo e toca uma vez Para cima pegando mais na corda mizona E depois um para baixo no acorde inteiro Achei bem legal tocar dessa forma Bom, é isso aí Agora é só voltar o vídeo e treinar a música comigo Qualquer dúvida deixe seu comentário aqui embaixo E para aprender novas músicas Se a pessoa fica ligada aqui no Cifra Club Até mais Até mais E aí